Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado nacional aqui pra vocês E antes de começarmos as notícias que já estão repercutindo bastante Já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal Se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vamos enchar de enrolação e bora pras notícias Bom galera, vamos começar o vídeo falando do Vasco que anunciou oficialmente dois reforços para a sequência da temporada O Cruz Maltino oficializou as contratações do goleiro Sidão e do atacante Jairinho, ex-Bangu E agora vamos falar do Keno galera, que falou sobre sua volta e conversa para ajudar Carlos Eduardo Palmeiras Exatamente galera, o atacante promete pensar sobre o retorno ao Brasil ao falar com seu empresário na metade do ano E revela papo com seu ex-companheiro no Egito e hoje no Verdão Não faz um ano que Keno foi negociado pelo Palmeiras, mas a torcida pede a sua volta O atacante, destaque do Piramides do Egito, disse que conversará sobre o possível retorno ao Brasil somente no meio do ano Falando com seu empresário e tem mantido mais contato com o Carlos Eduardo, ex-companheiro que atualmente está no Verdão Sempre que posso, falo com o Carlos Eduardo, é um menino super de bem e um ótimo jogador Eu falo para ele ficar tranquilo e fazer o trabalho dele de forma natural Tenho certeza absoluta de que irá ajudar demais o Palmeiras na temporada, afirmou Keno ao Estadão E bom galera, agora vamos falar do Flamengo, esta notícia já está repercutindo muito nos veículos midiáticos O Flamengo tem interesse na contratação de Jorge Sampaoli, afirma jornalista Exatamente galera, em meio ao clima de tensão sobre a diretoria do Flamengo Com cobranças sobre o desempenho do técnico Abel Braga A torcida rubro-negra pede a saída do treinador Nas redes sociais o assunto é mais comentado pelos torcedores Que não estão satisfeitos com os resultados do time e com as escolhas de Abel Braga De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira A diretoria do Flamengo está sendo pressionada para demitir o treinador Antes do confronto com o Piarol na quarta-feira pela fase de grupos da Libertadores A demissão de Abel só não aconteceu ainda porque os dirigentes não possuem outras opções Para colocar no lugar do técnico do Flamengo Dois nomes são contados para a vaga Renato Gaúcho, que já recebeu uma proposta do Flamengo no início do ano Entretanto, não aceitou e continuou no Grêmio E Jorge Sampaoli, técnico argentino e atualmente está no Santos É o segundo nome para assumir o cargo Segundo informações da reportagem do Veículo Extra por Gilmar Ferreira O Flamengo emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira em seu site Enaltecendo as conquistas da Florida Cup e do Campeonato Carioca Acusou certos veículos de comunicação de estarem criando crises infundadas E atacando o clube com mentiras Tentando afastar o clima de tensão O clube disse que o Nido vai passar por cima deles Finalizando o comunicado E agora eu pergunto para você, torcedor do Mengão O que vocês acham de uma contratação do argentino Jorge Sampaoli Que atualmente está no Santos, beleza? Então deixe sua opinião aqui nos comentários Portanto, galera, as notícias que mais repercutiram no mercado da bola Foram essas para você que quer ficar por dentro de mais notícias É muito simples Basta você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Caso não for inscrito, beleza? Então vou ficando por aqui E até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau